Oi pessoal, sou o Leandro Guilheiro, judoca duas vezes medalhista olímpico. E eu acho que se o Brasil conseguir sediar os Jogos Olímpicos de 2016 vai ser uma coisa muito importante para todo o povo brasileiro, não só para a comunidade esportiva. Primeiro que, acredito que em termos de infraestrutura, todo mundo vai acabar gozando das melhorias que a gente vai acabar vivendo. O esporte em si vai ser excelente, vão surgir novas oportunidades para todo mundo. Então, acho que vai ser um fator de motivação muito bacana também para a molecada que está vindo. Então, eu sou um dos torcedores número um dessa empreitada do Comitê Olímpico Brasileiro para trazer os Jogos Olímpicos para cá. Então, estou torcendo.